Ele é recordista mundial e já bateu o sétimo recorde de embaixadinhas. É o único esportista catarinense que está no Guinness Book. Pode parecer alguém distante, mas ele está bem aqui, fazendo um tour pelo Alto Vale. Esse é o famoso Martinho das Embaixadinhas, que aos 47 anos dá um banho em muitos jogadores de 18. Graças a Deus, Deus deu esse talento para mim e já bati, desde o ano passado, essa quilometragem, o sétimo recorde mundial. Sônico Catarinense, escrito no Guinness World Records. Nos últimos dias, ele já percorreu as cidades de Alfredo Wagner, Leoberto Leal, Embuia, Vidal Ramos e Presidente Nereu. Agora, deve continuar a rota ainda nesta semana, passando por Aurora, Ituporanga e Petrolândia. Esse tour com a bola no pé, que liga metro a metro, cidade a cidade, começou dia 7 de setembro de 2019, quando o prefeito municipal, o general, ele me entregou a bola em Florianópolis e Itá, por toda Santa Catarina. E claro, cheguei até aqui, de Ituporanga até aqui. E como para toda conquista é necessário esforço, por trás de tanto talento, há uma história com muitas horas carregadas na bagagem. O primeiro recorde mundial eu consegui em 2003, com a marca de 19 horas e 30 minutos. Depois, em 2005, 20 horas e 15 minutos. Depois, em 2010, eu fiz 24 horas e 27 minutos. Depois, eu fiz em 2016, eu fiz a marca de 25 horas. Em 2018, eu fiz a marca de 25 horas e 1 minuto, né? E daí, em 2020, eu estou fazendo ainda esse recorde aí, que era 1.000 km, né? E eu já estou com, graças a Deus, 1.800 e mais de 89, 92 cidades de Santa Catarina. E se você agora se pegou aí pensando em como ele consegue, a resposta para Martinho é uma só. A força vem do cara lá de cima. É um talento, é um dom de Deus. Eu estou aí, quem não me conhece, pensa que eu tenho 30, 35 anos, até 40, estou com quase 50 anos de idade. E percorrendo 10, 15, 20 km aí, né? 7, 5, diário. Então, eu devo tudo a Deus. A vida, o ar que eu respiro, esse talento maravilhoso e essa sustentabilidade, vamos dizer assim, do corpo dia a dia. A vida, o ar que eu respiro, esse talento maravilhoso e essa sustentabilidade, vamos dizer assim, do corpo dia a dia.